É, meus amigos, tivemos aí a Summer Game Fest e finalmente foi revelado pra nós o trailer de Mortal Kombat 1 com seu gameplay, um pouco mais de história e tudo. E como eu comentei agora há pouco no final da live com vocês, eu vou fazer aqui um react e também comentários de alguns pontos com o trailer em 4K, porque na live eles abaixam bastante a qualidade por ser uma transmissão ao vivo. Então a gente vai conferir todos os detalhes e eu vou trazer aqui pra vocês o que eu curti e o que eu fiquei um tanto quanto decepcionado, por assim dizer, que eu acho que eles podem melhorar até o lançamento, né? Então bora conferir isso daqui e a gente vai comentando sobre alguns pontos depois, beleza? Simbora, hein? Estorinha, historinha. Esse é o Kung Jin? Ó o gameplay. Esse é o Kung Jin, né, manos? Mano, esse cenário tá bonito, hein? Olha a água, cara, atrás. Cameo Fighter rolando. Me lembrou muito X-Race aí, mano. Nice, Johnny. Gameplay do Liu Kang, Jackzão ali de Camion, Jackz clássico, mano. Ó o Scorpion agora além da Kunai, ele tem uma outra arma ali, ó, pra poder usar. Caralho. Caralho. Ó o Sony de Camion ali. A fatalidade do nosso querido Raidinha. É, realmente treta, parece que a Milena, ela tem uma doença, como foi comentado ali, a gente vai falar depois disso no outro vídeo. O ouro Camion. O ouro Camion. Esse cenário tá bonito também, hein, Edenia. Os combos aéreos ali do Armageddon e tal. Pô, manos, olha esse cenário, cara. O gameplay tá muito da hora, pelo menos eu achei, né? Eita, nóis. Mano, isso tá muito X-Ray, velho. Parece que é o X-Ray, nossa senhora. Vocês viram o Finish Him? Como é que ficou diferente a voz mais grossa, mais grave? Tá nóis. Showcase das fatalidades, meu amigo. Mano, isso eu achei louco, hein? O nosso querido Camion Fighter também faz fatalidades. Eu quero ver como é que isso vai funcionar aí, velho. Deve ter um comando específico pro Camion fazer Fatality, no caso, né? Bom, manos, vamos lá agora comentar dos pormenores aqui desse trailer. Que tem alguns detalhes que realmente ficaram, assim, estranhos pra mim, tá? Porque é o seguinte, a gente vê inicialmente esse trailer de história aqui, ó. E a gente pode perceber nos modelos dos personagens, ó. Principalmente no momento aqui, ó. Deixa eu até passar um pouquinho mais pra frente. Ó, o Scorpion ali tá da hora. O Sub-Zero eu achei da hora também. Mas a gente percebe alguns detalhes de física, até mesmo de polimento dos personagens, iluminação e tal. Que tá faltando realmente um pouco, eu achei, nesse cinemático. Pros gráficos ficarem mais aparentes, ficarem mais bonitos e tudo. Igual, tipo, esse rosto aqui, ó, do Kung Lao. Talvez se eles trabalharem mais a iluminação vai ficar mais legal. Mas, no entanto, da forma como tá aqui, me parece um tanto quanto fosco. Fosco, acho que, não sei se é fosco a palavra, mas, sei lá, tá liso demais aqui, sabe? A gente não vê tanto a profundidade, assim, das expressões, por assim dizer, por conta da iluminação. Seja ela tanto a utilização de luz no ambiente, sombras e tudo. Quando o chapéu bate na cabeça do Sub-Zero, ó, o cabelo dele nem mexe e tudo, sabe? É alguns detalhes que a gente, querendo ou não, não tem como a gente não notar, entende? Então, assim, alguns aspectos de história dentro da cinemática, eu acho que eles precisam melhorar bem, cara, até o lançamento, em termos de polimento. Agora, o gameplay, esse daqui é o trailer. A gente até comentou durante a nossa live lá, inclusive depois eu vou trazer em outro vídeo, porque tem um trecho que o Ed Boon tá conversando lá. Traz bastante informação que a gente vai trazer em vídeos pra vocês. E eles mostram um pouco mais do gameplay. Ali, cara, naquele trecho que ele mostrou, eu acho que eu consigo até pegar o trailer, esse trecho, né, na verdade, em alta qualidade, pra poder trazer pra vocês em outro vídeo. Mas ali, naquele momento, me pareceu que o gameplay tava mais bonito do que foi mostrado aqui. Porque aqui dentro, cara, do jeito que a gente tá vendo aqui, ó, são gameplays dentro da história, entende? E o que a gente tá criticando aqui, em termos de melhorias que eles podem trazer até o lançamento, que a gente esperava mais nesse sentido, é que tá dentro da história. Então, mano, sei lá, eu acho estranho. Algumas coisas relacionadas a cenário estão bem bonitas, tá? O gameplay em si, eu achei legal, entendeu? Tá um aspecto, assim, meio voltado pro 11, misturando algumas coisas ali de combos aéreos do Armageddon e tudo mais, como comentaram na live, inclusive. Eu lembro de fazer muitos combos aéreos do Armageddon, eu achava super legal, super divertido. Os Camel Fighters ali, eu vou ter que jogar pra poder sentir mesmo como é que tá essa mecânica. Mas no que eles estão mostrando aqui pra gente, eu achei divertido, parece ser bem divertido. Vai trazer algumas possibilidades bem interessantes pra nós dentro de combos. né, mas ó, aqui também, ó, é outro ponto. A gente vê aqui os modelos dos personagens, ó, cabelo aqui, sabe, ó, de novo aqui também, ó. Embora esse aqui, sei lá, mano, não sei se esse aqui tá parecendo realmente um pano que tá na cabeça dele, ó, é o cabelo. Mas a gente vê que os modelos dos personagens realmente precisam, né, de um trabalhinho a mais aí pra poder ficar de uma maneira que a gente espera, né, de um jogo novo de MK. Se comparado, por exemplo, ó, que a gente tem no 11, sabe, que é bem bonito. Quer dizer que o jogo tá feio, tá horroroso, não sei o que e tal, como eu vi algumas pessoas falando na live também? Cara, eu não acho, eu não achei que o jogo tá feio pra caramba, horroroso, essas coisas. Não, não tá, mano, principalmente em termos de gameplay, a gente viu ali, tá rodando super bem. O outro trecho que eu vou trazer no outro vídeo pra vocês lá, que o Edboom mostra pra gente, Eu acho que a gameplay fora do modo história, né, tá bem legal em termos de gráficos e tudo, mas não tem como, cara. Realmente é inegável que eles podem dar uma boa polida, sim, no modo história aqui, pra poder ficar mais bonito, mais aparente em termos de expressão, detalhes e tudo mais. Principalmente nas modelagens dos personagens. Me pareceu que os cenários estão mais trabalhados do que os chars, entende? Pelo menos foi a minha primeira impressão. Eu tô vendo esse trailer pra segunda vez, eu preciso ver bastante ainda depois desse react que eu tô trazendo pra vocês em comentários aqui, Pra poder pegar mais alguns detalhes aí que a gente vai comentar em outros vídeos, talvez até mesmo em outras lives, pra gente poder trazer e comentar, né. As fatalidades eu achei bem legal, a gente tá vendo aí muitas mudanças de plot também, como a gente tá comentando, né, a gente comentou um pouquinho aqui atrás, a gente vai trazer em outro vídeo. Mas assim, cara, no geral, eu gostei, tá? Não fiquei extremamente decepcionado, como algumas pessoas ficaram. Gostei da proposta do gameplay, preciso sentir, né, no stress test que vai vir aí, se Deus quiser a gente vai ser selecionado. A gente vai conseguir jogar e tudo pra gente poder realmente ter uma, né, no tato ali, pra poder entender como é que tá esse gameplay. Os cenários eu achei muito bonitos, a forma como o gameplay tá fluindo ali, eu achei que tá legal também. Ele tá um pouco, levemente mais rápido, diria, do que o Mortal Kombat 11, talvez um pouco mais, não sei. Mas assim, são observações iniciais, como eu disse, entendeu? Depois eu vou pegar vídeos do 11, fazer uns comparativos e tudo mais assim também, e poder trazer em mais detalhes aqui pra vocês. No momento, essas são as minhas primeiras impressões com relação aí ao trailer do Mortal Kombat 1. Obviamente agora eu quero muito saber a opinião de vocês, sobre o que vocês acharam, de tudo, tá? Não só que em relação aos gráficos, como estão sendo mostrados ali no modo história, mas o gameplay, como é que ele tá, as fatalidades, se vocês curtiram ali também como tá sendo apresentada, os modelos, os personagens, obviamente, a velocidade do game, se pra vocês tá mais parecido ali com o que foi mostrado no 9, ou se tá uma coisa mais voltada pro 11 mesmo, beleza, meus amigos? Então, vou adorar ver os comentários de todos aí acerca disso, teremos muitos vídeos ainda pra poder comentar de Mortal Kombat 1 aqui no canal. Lembrando, essas são as minhas primeiras impressões com relação ao trailer, em breve nós teremos mais vídeos aí. Quero muito saber a opinião de vocês, tá, pessoal? Obviamente, com muito respeito, eu sei que algumas pessoas não gostaram nadinha, mas vamos, né, debater isso aqui nos comentários e tal, de forma tranquila, né, um complementando os comentários do outro aí e tal, sem brigar, porque não precisa, né, meus amigos? Então, vou ficando por aqui, minha gente, um beijão pra todos vocês aí, até o próximo vídeo de MK1, até mais e fuemos, meus amigos!